Todas as opiniões valem o mesmo. O valor de uma opinião é algo subjetivo e está relacionado às suas fontes e fundamentos. Enquanto algumas opiniões são baseadas em evidências e conhecimento, outras são frutos da imaginação ou da falta de informação. Dessa forma, não se pode afirmar que todas as opiniões valem o mesmo, já que o conhecimento e a competência em determinado assunto influenciam na qualidade da opinião. Além disso, as opiniões também são influenciadas por fatores culturais, políticos, sociais e pessoais, o que as torna ainda mais subjetivas. Por exemplo, a opinião de um especialista em medicina sobre uma doença terá mais peso do que a opinião de uma pessoa comum, já que ele tem mais conhecimento e experiência sobre o assunto. Por fim, é importante lembrar que o respeito às diferenças e a busca pelo conhecimento são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade e para a formação de opiniões mais precisas e embasadas. Assim, é preciso ser crítico com as informações que se recebe e buscar sempre uma visão ampla e equilibrada sobre os assuntos.